EMAI e Ler e Escrever, Ensino Fundamental 1, segundo ano, volume 2, o segundo volume. Vamos para a página 18 do EMAI, continuando aí o segundo volume. Ainda estamos na unidade 5, então vamos para a página 18. Página 18, atividade 18.5. Qual o time de futebol que tem maior torcida em nossa turma? Eu posso fazer aqui da minha família? Pode. Pronto, mas agora na minha família, vamos supor que tenha um amigo que tenha, né, que more ou que não tenha irmãos. Que tenha mãe, papai e ele, né. Eu posso aí ligar para minha avó, para o meu vô, para o meu tio, para a minha tia, para os meus primos. Para participar dessa votação, eu acho que vai ser formidável, tá bem? Então vamos lá. Número 1. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso e construir um gráfico de colunas para registrar os resultados usando a malha quadriculada baixa. Vamos lá. Dois pontos. Primeiro, o que é gráfico mesmo? Ah, gráfico é quando nós temos aquelas quatro principais características, né. Que é o título, nós temos a fonte e nós temos o eixo Y e o eixo X. Tá bem? Cada um com o título, certo? Qual é o propósito de um gráfico? O propósito de um gráfico é fazer a apresentação de algumas informações, tá bem? Como que a gente sabe quais são as informações que vai ser oferecido através dele? De repente, lendo o título, observando a fonte, observando os títulos aí, tanto do eixo Y, que é a linha vertical, quanto da linha horizontal, que é o eixo X. E vamos lá. Bom, então, pronto. Tá, entendi que lembrei que é gráfico e colunas. Colunas foi o único tipo de gráfico que nós trabalhamos até agora. Colunas são essas colunas aqui. Bom, tem outra também. Pronto, o que é malha quadriculada? Lembra de malha quadriculada? É isso daqui, ó. Essa malha cheia, que é totalmente quadriculada. Na verdade, ela é cheia de retângulos, né. Então, vamos lá. Bom, então, quais são as quatro informações mesmo de um gráfico? Eu tenho o título, tenho a fonte, tenho o título do meu eixo Y e tenho o título do meu eixo X. O eixo Y é a minha linha vertical, o meu eixo X é a minha linha horizontal. Então, primeiro eu tenho o título. Vamos ler o título? Nossos times preferidos. Quando? Antes de qualquer coisa. Se eu leio o título e o título, tá? Nossos times preferidos, o que significa isso? O que provavelmente nós vamos encontrar nesse gráfico? Bom, se é nosso, significa que eu faço parte dele. Nosso, né? Ó, nosso, nosso, significa que eu faço parte. Então, o meu voto tem que estar aqui em algum momento. Certo? Bom, times preferidos, o que significa? Bom, provavelmente nós perguntamos a alguém ou nós dissemos aqui no Noemai qual é o time, o meu time preferido e qual é o time preferido do outro. Bem? Bom, quais outras informações? Fonte, pronto. Vamos lá, fonte. Turma do segundo ano. Pronto, mas não é turma, né? Porque a gente tá ainda, infelizmente, em aula à distância. Então, nós vamos colocar fonte, casa. Casa de quem? Casa do Rian? Casa da Duda? Casa da Fer? Casa de quem? Tá bem? Então, a gente vai colocar aqui ou do ou da casa da Júlia, da Lívia. Não sei. Vamos colocar aqui. Bom, aí nós temos as outras duas informações, que são as informações do meu eixo Y, que é da minha linha vertical, e as informações do meu eixo X, que é da linha horizontal. Bom, quantidade de votos. Então, eu partindo do zero, aqui eu vou ter um, nesse ponto eu tenho dois, nesse ponto eu tenho três, e assim sucessivamente. Nomes do time. Quais são os times? Vamos pensar em times de futebol, né? Que agora nós estamos aí, pensando nessa modalidade esportiva. Qual é o time de futebol que vocês torcem? Eu não torço pra time nenhum. Geralmente eu torço pra que ele comece a perder. Aí eu fico com dó e começo a torcer pra ele ganhar ou pra empatar, enfim. Mas eu não torço pra time nenhum. Tá bem? Ah, Prô, mas a gente pode pensar numa seleção, numa Copa do Mundo? Nós podemos fazer isso? Podemos. Então, a gente pode colocar aqui Brasil, Espanha, Argentina, Itália, e assim sucessivamente. Pode ser. Mas é a gente que vai colocar as opções? Vocês podem colocar e depois fazer um questionamento aí com a família. Tá bem? Ou vocês podem fazer o questionamento com a família e conforme ela for colocando, vocês vão adicionando aqui as opções, tá? O certo mesmo seria vocês colocarem quais são as opções de times e depois buscar com a família qual desses é o time preferido deles, de cada um deles. Tá bem? Prô, a gente precisa fazer regra, como a gente faz lá na escola. É interessante, né? Em todo espaço, atividade, brincadeira. É interessante, é fundamental que tenha as regras. Então, qual que vai ser a regra? Cada participante desse questionário aqui só pode votar uma vez e só pode votar em um time. O que vocês acham dessa regra? Eu acho que é uma regra bem interessante. Tá bem? Então, vamos lá. Cada um, então, cada membro da família ou quem vocês quiserem perguntar qual é o time preferido, só pode votar uma vez e só pode votar em um time. Combinado? Eu acho que pode ser um bom combinado aí. Então, vocês vão preencher aqui e depois de ter feito o questionamento aí, o questionário, aí vocês vão preenchendo. Então, cada retangulinho aí é um voto. Tá bem? E vão pintando a quantidade de votos. Vamos responder as questões? Qual o time mais votado? Prô, é pra colocar só o nome do time? Não. Não. É pra vocês deixarem espaço o recuo e escrever a resposta por completo. Prô, o que é mesmo a resposta por completo? O time mais votado é o, ou foi o... E coloque. E todo final de parágrafo ou frase tem pontuação. B. Quantos votos ele obteve? Aí eu vou colocar só o número aqui? Não. De novo. Vocês vão colocar o espaço, o recuo, o parágrafo e vão colocar a resposta por completo. Quantos votos ele obteve? Ele obteve tantos votos. Ele quem? Prô, gente. O time. Já tá falando do time? Qual o time mais votado? O time mais votado foi ou é o tal? Quantos votos ele obteve? Ah, se é passado aqui, eu vou colocar tudo passado. Ele obteve, ou o time X obteve X votos. Quantos votos? I. Ponto final. C. Qual time ficou em segundo lugar? Prô. O que é segundo lugar? Ué. Quem ganha? Quem fica em primeiro lugar é que teve uma maior quantidade de votos. Maior quantidade de votos. E o outro, o próximo, que teve uma menor quantidade de votos. Aí vocês vão procurar aqui. Então, o time que ficou em segundo lugar foi o tal. Quantos votos foram dados para esse time? Foram dados para esse time X votos. E. Quantos votos o time mais votado obteve a mais que o segundo colocado? Então, o time a mais. Quantos votos o time mais votado obteve a mais que o segundo? A mais. Então, a gente precisa ver o que teve igual e o que teve a mais a quantidade. Tudo bem? Então, se eu pego a quantidade total e tiro a quantidade. Se eu pego a quantidade total maior. Certo? Que teve maior quantidade. Esse número. A maior quantidade. Ou não sei onde que ele vai estar, né? E retiro, tiro e retiro a quantidade que eu quero saber a diferença. Essa segunda quantidade. Então, o que sobra é o que eu tenho de diferente. É a quantidade que o mais votado recebeu a mais. E a quantidade que o segundo mais votado deveria ter para alcançar o primeiro lugar. Tudo bem? Então, tá. Terminando aqui da página 18 do EMAI, do volume 2, o segundo Aníssimo Fundamental 1, vocês me encaminham. Tá bem? Estou aguardando. O segundo Aníssimo Fundamental 1.